Mas se a gente não focar nas coisas certas, sabe, e saúde é mais ou menos como dinheiro, hoje tá tudo beleza, tá relevado, tá beleza, não vai me dar problema amanhã, não vai me dar problema semana que vem. Só que aí eu tava em conversa com o cara da academia e falava que o problema não é morrer, o problema é viver mal, né?